Não é sobre ter É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo Tão vasto e bonito é saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorrisos compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é tribala parceiro E a gente é só passageiro pra existir partir E a gente é só 부dade Teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem-bala, parceiro E a gente é só passageiro Pra exisar Partir É isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado E a gente quer agradecer a presença do nosso cameraman, nosso palito Uma pessoa muito especial Em homenagem a essa música linda que a gente tocou hoje É isso aí. Abraços aos seus pais enquanto estão aqui, tá vendo? Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like Deixar um comentáriozinho que a gente vai adorar Tudo é isso, eu sou Ellen Padre